A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Existem pessoas que só abaram Marcos, seu marido Marcos? O que é que tem, Marcos? Nada, não, não tem nada Quase estrago tudo Tio, eu tenho uma revelação muito importante para lhe fazer Uma revelação? E qual é? Você me acha importante o suficiente para me fazer uma revelação? Uhum, acho sim, tio Saulo O senhor tem sofrido muito, mas é um bom homem Um bom homem? É, não sei não Bom, mas enfim, vamos à revelação O que é que você tem para me dizer? Sabe, tio Saulo, eu vou ter um filho Um filho? Um filho? Como? Bem, eu estive casada há alguns meses, não foi? Era de se esperar Um filho? Filho de Marcos? O senhor não vai pensar mal de mim, não é? Claro que o meu filho é filho de Marcos E será o herdeiro de toda a minha fortuna Parabéns, minha filha, parabéns É, mas eu sei de umas pessoas que não vão gostar nada da ideia Não? E por quê? Bom, se você morrer sem herdeiros é uma coisa Agora, a chegada de um filho... Se eu morresse, o senhor acha que alguém seria capaz de me matar só por causa do meu dinheiro? Não sei, Lidia Eu não quero levantar falso em vão Mas dinheiro tem muita força A sua fortuna é muito grande E se por um acaso você morrer sem deixar herdeiros Bem, a conclusão é fácil, não acha? É, talvez o senhor esteja com a razão Mas é claro que estou Lidia, alguém mais já sabe do assunto? Não, ninguém Eu fui ao médico sozinha E quando ele me deu certeza eu não quis contar para ninguém Só agora para o senhor Bom, por mim o seu segredo não corre risco Mas o nascimento de uma criança não é coisa que se possa esconder por muito tempo Logo vai se operar uma mudança no seu estado, no seu corpo E aí, bem aí, todos vão ficar sabendo Mas até lá eu lhe peço que guarde o meu segredo Aliás, o nosso segredo, tio Saulo Você está depositando muita confiança em mim, Lidia Por quê? Porque sei que o senhor é um homem que tem sofrido muito E que por isso mesmo compreende muito mais coisas do que as outras pessoas Vai guardar o meu segredo, não é? Já está guardado É como se você nunca houvesse me contado nada Eu não sei de nada e ponto final Obrigada, tio Saulo Sabe, eu gosto muito do senhor É, eu sei, Lidia Eu também gosto muito de você e tenho muita pena Pena? O senhor tem pena de mim? Ah, de você não Eu tenho pena que seu casamento tenha terminado como terminou Ah, Deus sabe o que faz Bom, já sabe Guarde o nosso segredo Há sete chaves, Lidia Em cofre seguro e inviolável Eu tenho mesmo muita pena de você Não estava preparada para o mundo fora das paredes do internato Você ainda vai sofrer muito Eu sinto muita pena O que é que você está me dizendo, Wilson? É isso mesmo Eu contei tudo ao delegado e ele acha que Marcos pode ter sido assassinado pelo irmão daquele camarada Eu sempre desconfiei de alguma coisa, mas não tinha certeza Quer dizer que Marcos andou frequentando aquele apartamento É verdade E estava lá no sábado à noite quando o camarada foi assassinado Marcos apareceu no bar muito tarde, estava nervoso, agitado Mas não deu explicação para o seu estado de espírito Mas deu explicação para o dinheiro que tinha no bolso, não deu? Sim, disse que tinha arranjado um empréstimo Com tal camarada, não é? Exato É, então a coisa se encaixa perfeitamente Marcos era violento Foi pedir dinheiro e o camarada não quis dar ou emprestar ou lá o que fosse Resultado Marcos começou a ofender o outro E daí a chegar às vias de fato foi um passo Nem precisa pensar muito para ver que foi Marcos quem matou o cara Você acha, Raquel? Eu pensei nessa possibilidade, mas eu acho... Eu me lembro de uma madrugada de sábado quando eu cheguei em casa E vi uma camisa manchada de sangue na pia do banheiro E que explicação Marcos lhe deu? Disse que tinha brigado na rua, que tinha posto sangue pelo nariz No momento eu acreditei, mas agora... Agora eu acho que foi naquela noite que aconteceu o crime do cabeleireiro E foi Marcos o assassino Marcos era capaz de qualquer coisa para conseguir dinheiro Quando estava num daqueles dias de perturbação É, eu sei, mas se você quer saber de uma coisa Eu não quero me meter mais em encrencas não, tá? Eu já disse ao delegado tudo quanto sabia e espero que ele me deixe em paz Se foi Marcos ou qualquer outro quem cometeu aquele crime, a mim pouco importa E se foi Marcos e o tal irmão do cara descobriu a verdade É bem provável que tenha querido se vingar do assassino do irmão Se ele descobriu que foi Marcos... É... Talvez no fim das contas ninguém desta casa esteja envolvido no assassinato de Marcos Ah, não esteja tão certa disso, mocinha Dona Marta? Eu, sim, senhora Gosto de andar com pés de seda para ouvir o que se anda dizendo pela casa A senhora escutou tudo quanto dizíamos? Tudinho E acho pouco provável que um estranho viesse até São Corrado Para dar cabo da vida daquele emprestável Olha, para mim é trabalho de alguém da casa A senhora não tem provas Quem sabe se tem ou não Quem sabe Eu ouço muita coisa aqui e ali E posso muito bem ter ouvido alguma conversa reveladora Se é assim, por que não diz o que sabe o delegado encarregado do caso? Ah, porque o delegado não vai me trazer nenhum proveito E o verdadeiro criminoso talvez traga A senhora acha? Pois eu no seu lugar não brincaria com fogo Cesteiro que faz um cesto faz um cento Ah, eu não entendi a parábola Quem mata um pode matar cem A senhora está se arriscando a aparecer uma hora destas com a boca cheia de formigas E eu com a boca cheia de formigas Insolente E fique sabendo Ah, deixa pra lá, não é da sua conta Ah, ela saiu vendendo azeite Que mulherzinha danada É, mas eu acho muito bom ela não se meter a espertinha não Pode não fazer nenhum bem à saúde dela Alô, alô, de onde fala? Ah, sou eu, doutor Fontoura Não, não Eu ainda estou aqui no Mato Grosso Eu queria saber de uma coisa Tem ido muita gente aí me procurando? Ah, sei, sei, sei Ah, um tal Zelão Eu sei quem é Não, isso não Olha, não diga onde eu me encontro Viu? E tem alguma coisa a mais? Diga O quê? Um delegado? Doutor Assis Medeiros? Não, não Não, eu não conheço, não Ele disse alguma coisa? Foi E falou o que queria comigo? Sei, sei Eu estou ouvindo Ouvindo muito bem Então está certo Não, isso não Ainda não sei quando eu volto para o Rio Olha, mas não diga nada a ninguém Onde eu me encontro, viu? Endereço desconhecido Certo? Passe muito bem Obrigado Olha essa O delegado já foi à minha procura três vezes E perguntou para o Zelão Será que ele tem certeza de alguma coisa? Tenha bondade Doutor delegado Sente-se? Muito obrigado Mas é que devo a honra da sua visita Minha presença aqui no seu escritório, doutor Ismael Prende-se ao fato do senhor ser procurador e advogado da família Caldeira Nunes Ah, compreendo O senhor certamente quer algum esclarecimento Exatamente Mas eu não creio que saiba de alguma coisa capaz de lhe fornecer uma pista Talvez sim, talvez não Permita que eu lhe faça algumas perguntas, doutor Ah, pois não, estou às suas ordens Pergunte o que quiser Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O senhor sempre trabalhou para o senhor Osmar, pai de Lídia, não é? Verdade Trabalho para a família tem muito tempo Fiquei sabendo que o senhor Osmar tinha um testamento no qual dividia toda a sua fortuna entre os membros da família É certo, é certo, mas esse testamento foi invalidado por um testamento posterior Eu sei, também sei disso Agora lhe pergunto, o que foi que levou o senhor Osmar a fazer um testamento novo, invalidando o antigo? Mas é coisa conhecida Lídia pediu ao pai que fizesse um testamento novo No qual deixaria exclusivamente para ela todos os seus bens Ah, foi um pedido da filha? Foi E por que ela fez esse pedido aparentemente tão estranho? Bom, isso aí eu realmente não sei lhe dizer Lídia falou com o pai e ele mandou que eu fizesse um testamento novo Executei o que me foi ordenado e não me preocupei em descer a detalhes Está bem Bom, de qualquer modo lhe fico muito grato Ora, nem por isso É, passe muito bem, doutor Ismael Muito obrigado E obrigado pela gentileza com que me atendeu Ah, sempre as suas ordens, delegado Sempre as suas ordens Ah, o que quererá esse delegado saber com isso? Não creio que o fato do senhor Osmar ter modificado o testamento às portas da morte Tenha alguma coisa a ver com o assassinato de Marcos Mas a polícia tem lá os seus métodos e as suas suspeitas O importante é que o crime seja resolvido Isto sim é o que interessa Você já conversou com sua prima hoje, João Paulo? Não, por quê? Por quê? Ora, por quê? Lídia está viúva e precisa de apoio Eu acho que é o momento mais indicado para você se aproximar dela ainda mais Lídia sabe que pode contar comigo para o que der e vier Hoje de manhã esteve aqui uma arquiteto Lídia parece que vai mesmo mandar construir uma casa no terreno ao lado Não foi o que ela nos prometeu? Lídia, não é de faltar a palavra dada? Ouça uma coisa, meu filho Você não acha que esse seu casamento com uma criadinha... Por favor, não volte ao assunto, mamãe É coisa decidida Eu vou me casar com Raquel Quer você aprove, quer não É coisa decidida Não, não Não precisa ficar exaltado Se você quer, parece... Quero, mamãe Eu e Raquel vamos nos casar E os seus estudos, a sua carreira e tudo mais? Uma coisa não tem nada a ver com a outra Eu acabo a faculdade este ano, vou começar a procurar trabalho Muito bem E ela, a sua querida Raquel Vai também procurar emprego para ajudar nas despesas da casa? Uma arrumadeira não ganha tão bem assim Raquel não é mais uma arrumadeira Ela agora é secretária particular da prima Lídia E vai continuar no emprego durante os primeiros tempos de casados É, pois eu pensei que vocês fossem tratar de outro modo de vida Não acho de bom tom essa sua decisão, não Quem tem que gostar ou não das coisas sou eu e Raquel A senhora já faz muito se cuidar da sua própria vida João Paulo, isso são modos de falar com sua mãe? Desculpa Que coisa Mas a senhora que me obriga a agir assim Bom, eu vou sair, com licença Espera aí, João Paulo Eu ainda não terminei Para mim a conversa acabou, mamãe Até mais tarde Uau, esse menino mudou muito Decepcionada, Cantinha Ah, você é como sempre ouvindo por trás das portas, não é, Tito? Ah, não, desta vez você se enganou, Cantinha Eu não estava escondida por trás de nenhuma porta Estava confortavelmente sentada naquela beger Perto da janela e de costas para cá Por isso vocês não me viram E você se aproveitou disso para escutar o que dizíamos, não foi? Como é sempre bom a gente ouvir certas conversas Será possível que você ainda não tenha desistido da ideia absurda de casar João Paulo com Lídia, Cantinha? Isso não é da sua conta, Tita João Paulo gosta de Raquel, vai se casar com ela Pode desistir de seus planos para pôr as mãos no dinheiro de Lídia Ela não gosta de João Paulo para casar São apenas bons amigos, nada mais Eu tenho mais o que fazer, Tita Eu não sou como você que passa os dias de braços cruzados Destilando veneno feito uma serpente venenosa Serpente é sua avó? Ah, se nossa avó era uma serpente Você teve muito para quem sair Ficou com todo o veneno só para você, Tita Ih, Tita é o diabo que a carregue, Cantinha Maldita intrometida Se ela não tivesse vindo se meter aqui nesta casa Ah, mas ela me paga Tá vendo sozinha, Tita? Você está muito mal, né? Ih, não venha você também me irritar, não Saulo, saia, vá para os botequins do Catumbi Encher a cara com seus amigos Vá fazer suas palavras cruzadas Mas deixe-me em paz Eu não estou com paciência para aturar um palerva da sua marca É o seu grande mal, Tita Você não tem paciência e isso ainda vai pôr a perder todos os seus planos de riqueza Não me aborreça, seu inútil Eu não quero saber de conversas Pois é, pena Eu vinha justamente para trocar algumas ideias com você Mas eu não quero saber de conversas Pois devia O que eu tinha para lhe dizer Ora, vá para um diabo que o carregue Comigo não Chega Você não quer saber, não é? Talvez quando quiser seja tarde demais Muito tarde Quem é? Sou eu, Raquel Pode entrar, a porta não está fechada a chave O que é? Aconteceu alguma coisa? Você me parece um pouco assustada É, eu tomei conhecimento de umas coisas que talvez possam ter influência no caso da morte do senhor Marcos Ah, sim? E como ficou sabendo dessas coisas? O delegado contou ao Wilson e ele me contou Sim, e o que foi que você soube que a deixou nas voltas? Um caso que se passou faz muito tempo Antes de Marcos conhecer você Talvez antes mesmo de você vir para o Rio de Janeiro Hum, e esse acontecimento pode ter alguma ligação com a morte de Marcos? Eu penso que sim Pois então conte-me o que foi que aconteceu Eu creio que tenho o direito de saber tudo quanto se passou com meu marido mesmo antes dele se casar comigo E se é uma coisa que pode levar à elucidação do crime É, eu penso que talvez sim Pois então sente-se e conte o que aconteceu E não se preocupe, conte tudo, seja lá o que for Sente-se e comece Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL